Ora, nesta apresentação vamos continuar a resolver problemas. O problema, neste caso, é o problema número 5 e a parte 1. Ora, este problema é um problema em que temos um sistema de controle representado por este diagrama de blocos, em que temos um amplificador com ganho K, controle proporcional, e um motor e manipulador com esta dinâmica terceira ordem, com duas constantes dos pontos T1 e T2 representadas aqui, genericamente. A questão 1 é determinar o intervalo de estabilidade para este sistema, e depois pergunta-se, assumirmos que T1 é igual a 0.1 segundos e T2 é igual a 0.2 segundos, se o sistema é estável para um ganho K igual a 10. Ora, vamos tentar responder a estas questões usando, anteriormente, o bloco de desenho. Ora bem, como nós estamos a ver, já tenho aqui a função de transferência com a freta representada. Vou colocar agora aqui o valor da função de alimentação, H de S, que neste caso é unitário. E então, a equação característica, como já sabem, nesta altura, é 1 sobre G de S, H de S, que tem de ser igual a 0. Isto é o dominador da função de transferência de malha fechada. Ora, fazendo esta ponta, fica 1 mais, onde aquela função G, vezes o H aqui embaixo, fica S, S T1, mais 1, vezes S T2, mais 1. Ora, isto tudo é igual a 0. Reduzindo tudo ao mesmo dominador, e até simplificando já um termo, aqui ficaria S ao quadrado T1, mais S, Isto seria a multiplicação dos dois primeiros termos, vezes S T2, mais 1, mais K, igual a 0. Ora, fazendo a expansão destes termos, isto iria dar um termo em S ao cubo, que multiplicava a constante T1, vezes T2. Depois, irei dar um termo em S ao quadrado, que multiplicaria a soma das constantes, T1, mais T2. Depois, temos aqui um termo em S, que está isolado, não tem coeficiente, temos só 1, e depois temos o K. Ora, esta é a equação, digamos que este é o sistema, a equação característica, o polidoma característico. A partir daqui, podemos construir a famosa matriz de Rauta, que neste caso, começa em S ao cubo, S ao quadrado, S ao quadrado, S ao quadrado 1, e S ao quadrado 0. Portanto, esta é a primeira coluna. E agora, os coeficientes. O coeficiente de S ao cubo é T1, vezes T2. O coeficiente de S é 1. O coeficiente de S ao quadrado é T1, mais T2. Desculpa, é T1, mais T2. Isto T1 ficou mal feito. E aqui, entra o K. Portanto, isto seria as duas primeiras linhas da matriz, que são extraídas, depois os coeficientes do polinómio. E aqui, tudo o que tem aqui para a direita desta coluna, como eu já disse várias vezes, se precisarem disto, usa-se 0 para fazer os tópicos. Ora, o primeiro coeficiente dessa, a montada 1, eu vou apresentá-lo por A, e calculo-se já de seguida. Este vai dar 0, e aqui vai aparecer K. Este termo aqui, aparece aqui embaixo. Portanto, inspecionando, o A, quando é que vale o A? O A vale, então, é o produto entre T1, mais T2, que é este termo aqui, vezes 1, menos o produto da K, vezes T1, vezes T2. Portanto, é um produto cruzado. Portanto, este, vezes este. O K, vezes o T2, é dividido por T1, mais T2. Portanto, cá, aqui, este, desculpa. Vou só pagar aqui, isto ficou mal. Aqui, T1, T2. Ora bem, inspecionando a primeira coluna da matriz, como sabemos, para que o sistema seja estado ao segundo critério de Rauch, não pode haver mudanças de sinal na primeira coluna. Assim, se assumirmos que o T1, vezes o T2, que tem de ser maior, este produto tem de ser maior que 0, isto também implica que T1, mais T2, da segunda linha, tem de ser maior que 0, e que o A tem de ser maior que 0. Portanto, da terceira coluna, e também que o K tem de ser maior que 0. Portanto, estas são as condições para que o sistema seja estado. Portanto, o A, para ser positivo, visto que T1, vezes T2, também já é positivo, é só o numerador ser positivo. Ora, o numerador, o numerador ser positivo, neste caso, portanto, é só garantir que T1, mais T2, menos K, T1, vezes T2, fosse positivo. Ora, isto aqui, portanto, podemos simplificar, ou seja, o T1, mais T2, tem de ser maior que K, vezes T1, T2, e então, daqui, extrai-se que o K, tem de ser menor, que a soma das duas constantes, T1, mais T2, é dividido pelo produto das duas constantes, vezes T1, vezes T2. Portanto, a partir daqui, podemos, então, afirmar que, o intervalo de solidariedade, que é uma das perguntas do sistema, o K tem de estar comprido no intervalo entre 0, e o valor limite, que é o Kc, que, neste caso, é o T1, mais o T2, a dividir por, o T1, vezes o T2. Está bem? Ora, como neste caso, era especificado, que, portanto, que os valores das constantes, T1, portanto, era 0.1 segundo, e T2, era 0.2 segundo, portanto, perguntava-se, para a K igual a 10, o sistema era ou não era estado. O que fazemos? Substituímos aqui, o T1 por 0.1, T2 por 0.2, portanto, no numerador, temos 0.3, e no denominador, o produto dá 0.02. Ora, isto aqui, este rácio, dá, vai dar igual a 15. Portanto, se não me engano, portanto, o ganho político, é 15. Portanto, podemos ver, e vamos ver, na próxima apresentação, como é que se determinam os pólos no limite da estabilidade. Porquê? Porque este valor aqui, esta constante aqui, vamos ver, vai definir também, este ganho, vai definir também, a frequência, a frequência crítica. E podemos terminar, os ganhos, os pólos no limite da estabilidade, que neste caso, são 3. Isto chegará para o próximo exercício. Termina, sim, esta apresentação. Tchau.